Olá pessoal, hoje eu vou me levar hoje um dia domingo, hoje a gente vai comprar o ovo da Páscoa porque eu vou achar E hoje é o que? Hoje é o dia do ovo da Páscoa Será que está embaixo da cama? Não, está frio Onde será que está esse chocolate? Já olhou atrás do sofá? Já olhou atrás do sofá? Está ficando quente Nossa! Está ficando quente Pode procurar que você já está quase encontrando Pode ir Será que ela vai achar o chocolate? Não achou? Não achou? E lá embaixo? Vamos subir que eu vou procurar aí também Está quente, está por aí por cima Será que está por aqui, mamãe? Está por aí por cima Achou? Achou? Achou, mãe Devagar Devagar, devagar 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 para a gente comer o chocolate Quem é que vai comer o chocolate? Eu Vivinha O que? Eu vivia aqui A Nossa, que gostoso Você me dá um pouco desse chocolate Eu vou abrir o chocolate Eu achei o primeiro Ah, você achou o primeiro? Não, mas se eu estava filmando Como é que eu não valeu? Então vamos fazer de novo Vamos bater pau ímpar Para ver quem é que ganha Vamos abrir Vamos abrir Vamos ver Vamos ver Tchan 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 O que será? O que será? Nossa Que ovão grande, gente E como é que abre aí, mamãe? Tchan Fala com o pessoal aí Do Youtube Pergunta se eu faço o que Fala o que é pessoal É um monte de gente Que vai querer Hein? É um monte de gente Que assiste o seu vídeo Vai compartilhar com o pessoal do Youtube Uhum E vem o que dentro? Vem um brilho Ai, vem mais chocolate dentro Nossa Nossa Isso aí Mostra pessoal Como é o chocolate Hum É gostoso? Come um pedacinho Para ver se é bom Hoje é domingo de? Domingo de? Páscoa Páscoa Então pode comer O ovinho de chocó? Então Fala aí pessoal Se gostou do vídeo Como é que fala? Eu não sei falar Se gostou do nosso canal Tchau Tchau Beijo Feliz Páscoa Tchau 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 Tchau